Vê se entende Ela te amou como nunca amou ninguém Mas vê se aprende O que agora você não passa de um mês Ela era fiel, fazia o seu papel Perdoava suas mentiras, suas traições E quantas preservadas você aprontava Tava fazendo hora com aquele coração Só que ela se cansou Livam pra mais de quatro, cinco amigas Mudou o status pra solteira, quem diria? Escute, amigo, o que agora eu tô dizendo Se ela não bebia hoje Ela tá bebendo E pode acreditar no que ela falou Até o playlist do carro ela trocou Quer eletrônico, ela não quer mais sofrência Tá beijando outras poucas Sem peso na consciência Ela era fiel, fazia o seu papel Perdoava suas mentiras, suas traições E quantas preservadas você aprontava Tava fazendo hora com aquele coração Só que ela se cansou Livam pra mais de quatro, cinco amigas Mudou o status pra solteira, quem diria? Escute, amigo, o que agora eu tô dizendo Se ela não bebia hoje Ela tá bebendo E pode acreditar no que ela falou Até o playlist do carro ela trocou Quer eletrônico, ela não quer mais sofrência Tá beijando outras poucas Ela se cansou Ela se cansou Livam pra mais de quatro, cinco amigas Mudou o status pra solteira, quem diria? Escute, amigo, o que agora eu tô dizendo Se ela não bebia hoje Ela tá bebendo E pode acreditar no que ela falou Até o playlist do carro ela trocou Quer eletrônico, ela não quer mais sofrência Tá beijando outras poucas Sem peso na consciência Vê se a gente Obrigado!